Fala empreendedor, tudo bem com você? Bom, espero que sim. Bom, nesse vídeo eu estarei mostrando algumas técnicas de SEO passo a passo para quem quer otimizar os seus artigos no blog. Se você não sabe o que é SEO, essa é uma técnica chamada Search Engine Optimization. Traduzindo, na verdade, seria uma otimização para mecanismos de busca, é uma coisa bem simples mesmo. O nome pode ser complexo, porém são técnicas bem simples. Mas antes eu quero deixar um recadinho para você, se você queira saber mais como trabalhar de uma forma online e como eu fiz um faturamento mais de R$16.000 trabalhando apenas com marketing digital, apenas no conforto da minha casa, eu vou deixar para você, se você queira saber, um link aqui na descrição desse vídeo para que você possa saber passo a passo como eu apliquei as técnicas no meu negócio digital e assim eu faturei mais R$16.000 apenas com marketing de afiliados, tá ok? Bom, se você quiser saber então, é só clicar no link abaixo. Bom, vamos lá então. Bom, vamos lá. A primeira dica seria que você utilize a palavra-chave principal. Sempre quando você for postar um artigo, deverá ter uma palavra-chave principal. Nesse caso aqui, eu vou mostrar aqui para vocês aqui na tela, que seria a dieta de 21 dias. É um produto muito utilizado pelos afiliados, ele sempre promove esse produto, é muito falado dentro do marketing de afiliados. Então, eu peguei aqui como exemplo para vocês, tá? Você pode usar qualquer outro tipo de produto também. Dentro do artigo, você... Haverá outras palavras-chave, porém, a principal deverá ser sempre essa aqui, seria a dieta de 21 dias, que deverá aparecer constantemente. Por exemplo, deve aparecer no título, que por exemplo aqui, ó, dieta de 21 dias, você tá vendo que eles estão mostrando sempre, tá? No subtítulo, eu vou mostrar aqui dentro do artigo, para vocês verificar aqui, ó, dieta de 21 dias e também no subtítulo, no caso, que se ele colocar aqui no subtítulo, na URL também, ó lá, ó, dieta de 21 dias. Aqui ele não está muito bem colocado, mas eu vou mostrar aqui, ó, vamos ver, ó, dieta de 21 dias, tá vendo, ó, ele colocou aqui também. Dentro dos artigos, em cada parágrafo também, vamos verificar aqui, ó. Aqui, ó, primeira coisa que ele já colocou, a dieta de 21 dias, tá? Então, assim, esse aqui é uma das principais técnicas que você tem que fazer. Então, coloque, escolha uma palavra-chave principal, que seria a dieta de 21 dias. A segunda dica seria que você adicione imagens em cada título, por exemplo, aqui, ó, ele já adicionou uma imagem, tá? Em cada título, no caso, colocou um título aqui e colocou uma imagem, vamos ver aqui, ó. Nesse outro título ele colocou uma, é, um vídeo. Nesse outro título ele colocou outra imagem. Então, assim, você tem que utilizar, é, em cada título deverá haver pelo menos uma imagem. Isso é importante pra otimizar o seu artigo. E essa é uma das métricas que o robô do Google, ele analisa. É, desculpa aí, pessoal, se eu tô com a voz meio fanha, por causa que eu tô meio gripado, tá? Tá meio nesse inverno aí, inverno. É, mas também, a, você tem que colocar também, o, a palavra-chave nas, nas imagens que você subir no seu artigo também. Por exemplo, vou mostrar aqui pra você, ó. Vamos ver aqui se ele coloca, se ele vai ter o nome da imagem. Olha lá, ó, dieta de 21 dias funciona ou é mito? Então, assim, ele colocou também o nome aqui dentro da imagem, tá, ok? Então, tem que colocar também na imagem a palavra-chave. A terceira dica seria que você utilize o número de palavras dentro do artigo, de entre mil a duas mil palavras dentro do artigo, por exemplo, todo esse artigo aqui, ó. Tá, tem que ter pelo menos, no mínimo, de mil a duas mil palavras dentro. Porque o Google, ele mudou as métricas já há algum tempo, se você não sabe disso. Antigamente, ele utilizava 500 palavras, mais ou menos. Mas, anteriormente, ele venho mudando essas métricas dele e colocando de mil a duas mil palavras, tá, ok? Dentro do artigo, deverá haver, pelo menos, de mil a duas mil. Dentro dos artigos também, lembrando que tem que colocar também a palavra-chave principal, que é dieta de 21 dias. Bom, a quarta dica seria que você faça uma, faça, ou tenha um título otimizado para o clique. Vou mostrar aqui pra você. Vamos aqui, então, dar um exemplo. Se você olhasse aqui, qual dos cliques, qual dos títulos você ia clicar nessa busca, digamos aqui? Eu, sinceramente, ó, fora esses daqui, no caso de anúncio, tá? Se ele buscasse, com certeza eu ia clicar. Vamos ver, ó, aqui, ó. Eu ia clicar nisso aqui, porque, ó, tem uma flechinha, tem uns colchetes e também tem a caixa alta. São títulos, na verdade, que é chamativo. Se você olhar aqui, ó, esse daqui é o diferencial, tá? Se você olhar dessa forma. Então, ou seja, coloque ou acrescente flechas, colchetes, parentes, caixa alta nos títulos que aparecem no Google com palavras chamativas. Por exemplo, solução, funciona, depoimentos. Essas são palavras que a pessoa olha, ao bater o olho, ela vai querer clicar. São palavras chamativas, são códigos, no caso. Eu digo códigos porque são essa flechinha e esses colchetes, que são chamativos mesmo. Que quando a pessoa bate o olho, ela vai querer clicar. Então, isso, você tem que também abusar desses lados também. Não, claro, não vai fazer um monte de código aqui também pra chamar atenção. Mas faça uma coisa bem estruturada, tá ok? E a quinta dica seria que você acrescente, se possível, coloque depoimentos. Isso não seria uma técnica de SEO, na verdade. Mas os depoimentos ajudam na sua conversão. Então, se você colocar depoimentos dentro do seu artigo, com certeza você vai ter mais conversões dentro dele. Vamos ver aqui, se aquele vídeo que foi mostrado. Vamos ver aqui. Bom, aqui não sei se ele vai ter depoimento. Vamos escrever aqui, depoimento. Olha lá, depoimentos. Aí, ó. Você viu? Ele colocou depoimento nesse artigo. Então, é muito forte você colocar também dentro dos seus artigos. Porque são gatilhos de aprovação social. Aprovação social. Porque a pessoa, quando ela lê, ela vê pessoas falando bem do produto e aprovam. Por exemplo, aqui, ó. Falando muito bem do produto. Então, isso é muito forte, tá? Então, se você for criar um artigo, coloque depoimentos também. Que isso vai ajudar muito na sua conversão. E a sexta dica são as linkagens externas. Ou seja, são técnicas de on-page. É uma técnica utilizada dentro dos seus artigos. E por isso se chama interna. Você cria artigos com a palavra-chave mais um complemento. Por exemplo, dieta de 21 dias, que é a palavra-chave, mais complementos. Eu vou dar um exemplo aqui pra você. Seria dieta de 21 dias, funciona. Dieta de 21 dias, depoimentos. Dieta de 21 dias, vale a pena? Dieta de 21 dias, reclame aqui. Por exemplo, você tem que fazer dessa forma. Que se você colocar esse tipo de palavra-chave mais complementos. Isso vai ajudar bastante no seu negócio, tá? Porque se você utilizar essas técnicas de complemento. De colocar essas linkagens, no caso. Externas, interna quer dizer. Que é on-page. Que você pode levar, por exemplo, outros artigos. Você cria outros artigos com a palavra-chave e complemento. Digamos assim. Você cria outros artigos que seria dieta de 21 dias, funciona. Esse é um artigo. Aí, você cria outro artigo falando dieta de 21 dias, depoimentos. Aí, dentro do artigo que você fez dieta de 21 dias, funciona. Você pode linkar o dieta de 21 dias, depoimentos. Dieta de 21 dias, vale a pena. Então, tudo dentro de um artigo. Você pode linkar outros artigos dentro do seu blog. Então, assim, você vai linkar internamente eles. E o Google também entende que isso é uma técnica boa para quem está lendo. Então, ele vai otimizar o seu blog também. E a sétima dica são as linkagens externas, as técnicas off-page e também os backlinks, que são links fora do seu blog, apontando para dentro do seu blog. A linkagem externa com a técnica off-page são artigos apontados para sites de autoridades. Por exemplo, você pega o seu blog, por exemplo, aqui. Vamos dizer aqui. Ele vai apontar para links externos do seu blog. No caso, por exemplo, a G1, Exame, Época, Forbes e etc. São sites, digamos assim, que são autoridades lá fora, tá? E agora os backlinks são os sites externos apontando para o seu site ou para o seu blog. Por exemplo, comentários no Yahoo. Por exemplo, você vai fazer um comentário lá no Yahoo e coloca o seu blog, o link do seu blog, que vai ser apontado externamente. E, no caso, se a pessoa clicar no link lá, ela vai entrar dentro do seu blog. Então, são links externos que vão apontar para o seu blog. Também pode ser respostas em fórum sobre dieta. Por exemplo, você achou lá um fórum lá. Aí você faz um comentário e, ah, eu achei aqui um artigo muito legal. Tuins, você coloca um link do seu blog. Então, as pessoas vão clicar lá fora e vão ser redirecionadas para o seu blog. Então, isso são backlinks que você vai ter que fazer comentários e colocar fora do seu blog. Que, no caso, as pessoas serão redirecionadas para o seu blog, tá ok? Então, assim, concluindo. Existe muitas outras técnicas que você pode utilizar de SEO. Existe muitas outras coisas. Então, eu apenas informei algumas técnicas para você aprender um pouco mais sobre SEO. Espero que eu tenha te ajudado de verdade mesmo. Pois eu quero trazer conteúdos que agregue valor para você. Que você aprenda mesmo sobre marketing digital, sobre SEO. E se você queira também aprender sobre técnicas de SEO. E saber onde eu aprendi mais sobre tudo isso. Eu vou deixar para você, então, um link abaixo. Como eu aprendi a trabalhar com marketing digital do absoluto zero mesmo. E assim, ter sucesso dentro do marketing de afiliados. Então, eu vou deixar para você um link aqui na descrição. Para você saber mais sobre o que eu fiz. O que eu estudei sobre isso. Para saber trabalhar com marketing de afiliados, tá ok? Então, eu espero que tenha ajudado você. Então, eu fico por aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.